Crack Neto, confirma novamente o interesse de Gabigol jogar no Corinthians. Confira e não esquece de inscrever-se em nosso canal. Não é o problema do salário em relação ao Gabigol. O problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato. Ele quer vir, ele quer vir. O Corinthians quer, o Flamengo não o quer. Porque o Tite não tem bom relacionamento com ele. Não coloca ele para jogar. O Pedro ganha uma posição. Só com o Dorival Júlio, que jogou com os dois. E quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum. Você contrata um jogador para ser artilheiro, para ser ídolo e para disputar título. Quanto que vale isso? Aí eu contrato o Arauz, Jonathan, Cafu, 300 pau. Então o salário do Gabigol é um salário que dá para pagar sim. Cabe ao Corinthians ter o entendimento disso. Como que é a negociação? Como que vai ser? Eu faço isso, contrato de três anos. Ele tem 26 anos. Faço contrato de quatro anos com ele. Faço de quatro. Porque de quatro anos eu duvido que ele não faz cem gols pelo Corinthians. Eu dou o Iroberto, dou mais 15, fardamento. E dou também aqueles treinam. Aqueles negócios que eles treinam. Eu dou todas as porras que elas têm lá. Eu passo toda a história do treino. Que é só eles que fazem isso. Esse treino aqui é treino. É só eles que fazem. Então eu passo toda essa dica. Metodologia. Buscar a metodologia desse treino. Não é verdade? E essa metodologia... Metodologia.